Olá, boa noite. Boa noite. A ampliação do Salgado Filho. Aeroporto da capital gaúcha é incluído em pacote federal de concessões à iniciativa privada. Comércio gaúcho projeta a redução das vagas temporárias de trabalho no final do ano. As mudanças nas relações de mercado provocadas pelo Código de Defesa do Consumidor, que completa um quarto de século. Projeto conscientiza jovens para tentar reverter os altos índices de HIV em Porto Alegre. E no mês Farroupilha, alunos de Caxias do Sul vão conhecer de perto um dos símbolos do Estado, o cavalo crioulo. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do Estado. Agora é oficial. O aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, vai ser explorado por investidores privados a partir do ano que vem. O decreto, publicado hoje no Diário Oficial da União, inclui o terminal gaúcho na nova etapa de concessões, junto com os aeroportos de Florianópolis, Salvador e Fortaleza. Só no Salgado Filho, o investimento com a concessão será de 2 bilhões e meio de reais. A desestatização dos serviços explorados no terminal será executada pela Agência Nacional de Aviação Civil. A previsão do governo é de que os leilões comecem logo no primeiro semestre do ano que vem. Entre os objetivos da concessão estão o aperfeiçoamento dos serviços, a promoção do turismo e a criação de hubs regionais, que é quando o aeroporto passa a receber e a redistribuir voos de números terminais espalhados pelo país. Enquanto o leilão é formatado, a Infraero já anunciou que irá rever os investimentos previstos para as obras no terminal. Entre eles está a ampliação da pista de pousos e decolagens em mais um quilômetro. Para o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, a obra vem tarde, já que a ausência de uma pista adequada aumenta os custos com parte da carga que precisa ser transportada via terrestre. Nós perdemos em carga aérea que nós produzimos no Estado e que o Estado tem capacidade ainda para produzir. e que o Estado importa de produtos aéreos, de carga aérea, nós perdemos 3,3 bilhões de dólares ano. Isso é um montante de recursos que poderia gerar riqueza no Rio Grande do Sul. E nós fazemos a grande maioria disso via Guarulhos e Viracopos no Estado de São Paulo. O especialista também defende a expansão do complexo do aeroporto e diz que esta é uma alternativa ainda mais viável do que a construção de um novo terminal, como 20 de setembro. Segundo ele, o novo aeroporto demoraria mais de 20 anos para ficar pronto. O cenário de crise econômica deve afetar diretamente a contratação de trabalhadores temporários do comércio varejista neste final de ano. Uma análise da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo aponta que as vagas podem ser reduzidas pela metade aqui no Estado. O comércio do Rio Grande do Sul emprega aproximadamente 350 mil trabalhadores. No ano passado, para o período de Natal e Ano Novo, o setor contratou 18 mil empregados temporários. Uma pesquisa realizada pela Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, a AGV, mostra que este ano o número de contratações temporárias deve cair pela metade. Nós percebemos desde o final da Copa do ano passado que já temos dificuldade e a inflação e o aumento também de juros e da expectativa dos consumidores tirou o poder de compra do consumidor. Então, eles têm feito mais compras que são obrigatórias, ou despesas obrigatórias como aluguel, condomínio, alimentação, e sobra menos dinheiro dentro do salário para as compras eletivas, que são calçados, vestuário. Isso aí o pessoal pode postergar, né? A decisão de não contratar os empregados temporários é uma forma de ajustar os custos do negócio. Os empresários vão optar por pagar horas extras aos funcionários que já trabalham nas lojas. Nos pequenos estabelecimentos, os donos pretendem ajudar os vendedores no balcão. As vendas de Natal representam o maior faturamento do comércio no ano, mas dificilmente a data vai conseguir sozinha superar as perdas do primeiro semestre. Tem todas as festas também de Ano Novo. Dezembro vende para formaturas, roupa, vestuário, para formaturas, para as festas de Natal, para a festa de Ano Novo. O pessoal se prepara também para a praia. Então, dezembro sempre é um mês bom. Talvez esse ano é provável que não seja tão bom quanto outros anos. O Palácio Piratini antecipou para segunda-feira o pagamento de mil reais da próxima parcela do salário de agosto do funcionalismo estadual. Os valores vão estar visíveis nos extratos bancários já durante o fim de semana e o saque vai poder ser feito na segunda de manhã. Os 400 reais que completam a terceira parcela serão depositados na terça-feira. Quem ganha mais de 2.800 reais terá o complemento pago no dia 22 de setembro. E servidores públicos se reuniram em frente à sede do Banrisul, no centro de Porto Alegre. Os funcionários distribuíram fatias de bolo pelo aniversário de 87 anos do Banco do Estado. E também deram um abraço simbólico no prédio, representando o compromisso com a defesa do patrimônio público. Durante o ato, foi criada a Frente de Defesa do Patrimônio do Povo Gaúcho. E os servidores da área de segurança pública do Estado decidiram encerrar a paralisação que já durava 12 dias. Mas eles vão manter a operação padrão com apenas 30% do efetivo em atividade enquanto ocorrer o parcelamento dos salários. No fim da tarde, os professores também decidiram suspender o movimento de greve. A decisão foi tomada em assembleia da categoria aqui em Porto Alegre. Segundo o CEPER Sindicato, cerca de 3.500 professores participaram do encontro. Mas a decisão não foi unânime. Um grupo que defendia a continuidade da paralisação protestou. As aulas nas escolas do Estado devem ser retomadas na segunda-feira. E uma massa de ar polar trouxe de volta o inverno ao Estado. Em Bagé, a mínima chegou hoje a 2,9 graus. Em Porto Alegre, fez 11 graus pela manhã. Nem a presença do sol ajudou a aliviar o frio. Os gaúchos estavam se acostumando com o clima de meia-estação, mas tiveram que usar mantas e casacos que já estavam no guarda-roupa. E é bom lembrar que o inverno só termina no dia 23 de setembro, quando começa oficialmente a primavera no Hemisfério Sul. As temperaturas caem na região leste do Estado neste fim de semana. Em Porto Alegre, o amanhecer de sábado vai ser congeada, mínima de 4 graus. O mesmo ocorre em Guaíba. Durante o dia, aumenta a nebulosidade. A máxima chega a 16 graus. No litoral norte, o sábado vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. À tarde, as nuvens aumentam. Mínima de 5 graus em Tramandaí. E assista ainda nesta edição. No mês para roupilha, jovens de Caxias do Sul vão conhecer de perto o cavalo símbolo do Rio Grande do Sul. E logo após o intervalo, o que mudou nas relações de mercado nos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. E ainda, conscientização para combater o avanço da AIDS entre jovens da capital. É já, já. O fim de semana vai ser gelado no centro do Estado, em Santa Cruz do Sul, o sábado vai ser de sol com geada ao amanhecer. Mínima de 1 grau. O mesmo ocorre em Santa Maria, que vai ter geada logo nas primeiras horas da manhã. Mínima de 0 grau. Em Cachoeira do Sul, sábado e domingo também com geada logo nas primeiras horas da manhã. Mínima de 1 grau. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre fez hoje a limpeza do Arroio Dilúvio, que corta a capital. Usando um barco, funcionários recolheram das águas garrafas, sacolas e material em decomposição. Enquanto nas margens, uma equipe de garis recolhia a sujeira em sacos plásticos. Essa é a segunda operação do tipo só neste ano. Em fevereiro, foram retiradas mais de 15 toneladas e meia de lixo do Arroio Dilúvio. No ano passado, a quantidade foi ainda maior, 200 toneladas. Além da limpeza, a ação do DMLU visa conscientizar a população sobre o descarte inadequado de dejetos. O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 25 anos. Garantia de Direitos, ele modificou as relações de mercado no país. Em 1990, Fernando Collor de Mello era o presidente da República. O primeiro celular vendido no país era usado por apenas 667 assinantes. E o computador mal começava a se popularizar. Foi quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor. Tanto tempo depois, muita gente ainda não conhece o seu conteúdo, mas sabe que ele veio para ajudar. Muito pouco. Só sei que a gente tem o direito de reclamar. Quando tu compra um problema, um aparelho, né, ele te dá um problema, tu tem como procurar os teus direitos, né. Para diminuir esse tipo de problema, o Código venceu várias batalhas. A primeira foi com os bancos, que não consideravam o cliente um consumidor. Depois vieram as brigas com companhias aéreas, planos de saúde e com as operadoras de telefonia, que ainda são as maiores vilãs das relações de consumo. É, algumas coisas não mudaram em todo esse tempo. Talvez uma postura do fornecedor que ainda não vê no consumidor o seu grande aliado. E no consumidor, ainda, apesar que é uma lei que pegou altamente disseminada, a imprensa tem dado muito destaque, o consumidor não tem postura, muitos deles, responsáveis e sustentáveis. Ainda continua comprando produtos de origem duvidosa, piratas, que causam prejuízo ao Brasil de mais 800 bilhões de reais. 25 anos depois, o bom e já quase velho Código de Defesa do Consumidor sabe que precisa passar por algumas atualizações. Dois projetos de lei que tramitam no Senado Federal pretendem ajudar esse livrinho aqui a ficar antenado com os dias atuais. Um dos projetos regula o comércio eletrônico que sequer existia quando o Código foi criado. O outro pretende proibir as ofertas tentadoras de crédito que levam ao superendividamento. As duas propostas ainda precisam ser votadas na Câmara dos Deputados, mas já são aguardadas pelos PROCONs. A questão da essencialidade dos produtos, por exemplo, o cidadão que compra uma geladeira, um fogão hoje em dia e que ele apresenta algum defeito, ele não pode fazer a troca imediata. Isso é uma questão que a gente também tem que rever, porque o Código prevê essa essencialidade, mas na prática os fornecedores, os logísticos comerciantes, eles não querem fazer a troca imediata. No dia do aniversário do Código, Rosane procurou o PROCON pela primeira vez. Veio de Alvorada, na região metropolitana, um dos mais de 400 municípios do Estado que não tem PROCON. E o presente que ela quer para o aniversariante é o que ela deseja para si mesma, respeito ao consumidor. Eu gostaria de receber a minha reclamação, tipo, que eu saia daqui satisfeita, resolvida com o problema. E o TVR Repórter deste final de semana é sobre a mobilidade urbana. O repórter Newton Schiller vai mostrar as dificuldades que a gente enfrenta para se deslocar em Porto Alegre e os projetos para melhorar o sistema urbano. O sistema de transporte coletivo transporta mais de um milhão de pessoas por dia. São 1.700 ônibus distribuídos em 400 linhas. Mas o que o usuário acha do transporte público? Pelo preço da passagem, ônibus não tem ar, tá um calor, todo mundo de pé. É muito complicado, né? Dá para ver o tamanho da fila, chegam dois ônibus da frente, o nosso ainda não veio, sempre tem atraso. Especialistas apontam que o problema é causado pela falta de investimentos do poder público em obras e equipamentos. Não houveram obras de aumento de capacidade de escoamento, quer dizer, a capacidade de escoamento do sistema viário é a mesma de 30, 40 anos atrás. Você vai conhecer pessoas que se locomovem através de meios alternativos de transporte. Eu ando pela rua, pelo asfalto quando eu vou de bicicleta, que de acordo com o código de trânsito eu tenho esse direito. Já ouvi muita gente me mandando ir para a calçada, me mandando ir para a casa, me mandando empurrar a bicicleta, largar a bicicleta e pegar um táxi, tudo que é tipo de coisa. O TVR Repórter vai ao ar no domingo às 10 da noite e tem reprise na quarta-feira no mesmo horário. O fim de semana vai ser gelado no norte do estado. Na Serra, sábado de sol com geada ao amanhecer. Em Caxias, a nebulosidade aumenta, mínima de 1 grau. No Planalto, geada nas primeiras horas da manhã. Em Passo Fundo, a temperatura pode chegar a zero grau. No noroeste, sábado de sol com geada pela manhã. As temperaturas não sobem muito ao longo do dia. Máxima de 14 graus em Cruz Alta. Voltamos com o 2ª edição para falar de uma campanha da ONU que pretende combater a violência contra mulheres. Chegou aqui no Estado agora com um evento no Jardim Solar dos Câmara, a Assembleia Legislativa lançou há pouco o movimento Eles por Elas, He for She em inglês. Promovido pela ONU Mulheres, Organização das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, o movimento convoca os homens a participarem mais ativamente do combate à violência de gênero. Mais de 15 mil brasileiros já se juntaram à iniciativa. Você em casa também pode participar. As adesões devem ser feitas através do site da campanha que aparece na tela. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior índice de detecção de AIDS do Brasil. São 40 casos para cada 100 mil habitantes, o dobro da média nacional. Em Porto Alegre, o problema é ainda maior, 96 casos para cada 100 mil habitantes. A capital lidera o ranking de HIV do país. Para reverter esse quadro, um projeto conscientiza jovens sobre os riscos das doenças sexualmente transmissíveis. E quem participa pode fazer testes gratuitos de DST. A maioria dos jovens diz que sabe como prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Usando a camisinha porque previne todos os tipos de doença, a pílula só previne a gravidez e mesmo a gente tendo um parceiro fixo a gente tem que ter certeza que a gente está limpo e tal. Mas nem todos tomam os devidos cuidados. Tamires é uma das voluntárias do projeto que busca conscientizar sobre a importância da prevenção e conta que os descuidos são frequentes. Nessas conversas que a gente tem com eles de se eles usam camisinha, não só meninos mas meninas também e a gente vê que tem um certo receio que eles não usam o preservativo mas a gente também aconselha a usar outros métodos de prevenção. Porto Alegre é a capital que concentra o maior número de casos de HIV em pessoas com até 39 anos e o problema é maior na faixa etária dos 13 aos 24. Esses jovens nasceram num momento em que já tinha tratamento para AIDS. Então aquela preocupação ah, eu vou transar sem camisinha e tal, não vai dar nada se eu me contaminar tem tratamento. Então é importante que a gente conscientize esse jovem que mesmo tendo tratamento é importante que ele previna. Para tentar reduzir a incidência da doença o projeto Fique Sabendo Jovem promovido pela Unicef em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre está percorrendo a cidade para alertar sobre o risco das DSTs. Nesta sexta-feira o local escolhido foi a pista de skate do IAPI na Zona Norte. O projeto conta com uma unidade móvel onde são feitos testes rápidos para detectar sífilis, hepatite C e o vírus HIV. O resultado sai em menos de meia hora. O diagnóstico precoce facilita o tratamento e ainda evita novos contágios. É importante por duas coisas. Uma que eu mantenho a minha saúde bem eu mantenho a minha qualidade de vida e a outra que também à medida que eu tomo a medicação e que eu sei que eu tenho HIV se eu peguei provavelmente eu transava sem usar uma barreira que é o preservativo a camisinha então eu vou passar a me cuidar mais então eu vou também evitar passar para outras pessoas. As próximas paradas do projeto são o Parque Harmonia no dia 25 deste mês e o Parque da Redenção no dia 27. As temperaturas ficam baixas no sul do estado neste fim de semana. em Bagé dia de sol congeada ao amanhecer mínima de 0 grau em Pelotas o sábado vai ser de sol mas pode gear ao amanhecer máxima de 17 graus o mesmo ocorre no litoral sul que vai ter aumento de nebulosidade no sábado à tarde mínima de 4 graus em Rio Grande WhatsApp, Facebook, Twitter é comum nas redes sociais lermos mensagens ou postagens com erros de português e abreviações o uso da tecnologia modifica a linguagem principalmente entre os jovens mas até que ponto essa linguagem virtual é positiva no nosso dia a dia? é o que a gente vai ver agora na reportagem da TV Unifra de Santa Maria os estudantes não desgrudam dos celulares e já faz algum tempo que os telefones móveis não servem apenas para as ligações no intervalo das aulas eles aproveitam para dar aquela espiadinha nas redes sociais e conversar com os amigos por mensagens de texto geralmente verificar o Face e as mensagens que chegaram no WhatsApp sempre que é uma ou outra às vezes eu estudo um pouco assim mas é mais rede social mesmo os professores estão atentos a estas novas formas de linguagem e o que tem gerado discussões é o modo como os alunos se comunicam na internet abreviações excessos de pontuação e erros de ortografia são comuns em comentários e postagens que circulam nas redes sociais mas será que a linguagem virtual está interferindo na escrita dos alunos geralmente é o você que é o V e o C que é o que mais aparece e o para também abreviado o não que as vezes vem até com o A ou o M no final eles acabam pegando um pouco mais a sonoridade da abreviação da internet e trazendo para os textos por uma questão também de agilidade conduzir o aluno e orientar o aluno para que ele possa transitar nessas linguagens dependendo do gênero textual dependendo da situação comunicativa ele vai utilizar um gênero um nível de linguagem e conseguir transitar do mais formal para o menos formal e assim por diante Lucas está no segundo ano do ensino médio e já passou por momentos em que ficou confuso sobre qual linguagem utilizar no texto até as vezes por questão de espaço a gente acha que pode ser possível usar mas na hora eu já corrigi imediatamente esta professora trabalha com o ensino fundamental e educação de jovens e adultos EJA na escola estadual Cícero Barreto ela defende que também cabe ao aluno desenvolver a preocupação de diferenciar as linguagens na hora de produzir um texto para o Enem em sala de aula que ele tem que usar uma linguagem diferenciada então eu acho que não prejudica claro que tem aquele aluno que de qualquer forma iria prejudicar porque realmente ele não tem aquela habilidade ele não está interessado em escrever mas eu acho que de uma forma geral não prejudica Ele é capaz de se ajustar de compreender que a linguagem virtual é mais um gênero da escrita então o professor pode usar essas próprias mensagens como um trabalho de língua e o professor de língua materna o professor de português por exemplo pode usar esse tipo de material também trazer ou pedir para os próprios alunos fornecerem maneiras que eles escrevem mensagens de texto para estudar aquilo ver de onde que vem o que acontece ver que faz sentido até o que eles usam e também aproveitar trazer a conscientização de que ambiente usar cada uma mas nunca no sentido de não use essa ou não use aquela E alunos de uma escola de Caxias do Sul na Serra puderam conhecer de perto um dos símbolos do Rio Grande do Sul o cavalo crioulo A TV Caxias nos mostra essa visita que faz parte da programação da Semana Farroupilha O cavalo crioulo nas escolas é um projeto inovador Este ano apenas duas escolas municipais tiveram acesso a um conhecimento diferenciado sobre essa raça Em um primeiro momento os alunos do quinto ano da escola Américo Ribeiro Mendes aprenderam as principais características do cavalo crioulo A funcionalidade dele ele é um animal de fácil manejo é um animal resistente ele é adaptado a nossa condição climática aqui ele se sobressai é uma das grandes características do cavalo a inteligência a capacidade de aprendizado que ele tem e a resistência sobre tudo Com uma didática particular os tradicionalistas também levaram a música gaúcha para a sala de aula As crianças interagiram eufóricas com os visitantes com expectativas do que viria depois Após a teoria os alunos se empolgaram com a presença de mais um visitante o cavalo crioulo Qual foi a parte que tu mais gostou? A parte que a Diri subiu que foi engraçada Eu achei a pele dele bem macia Conforme informações do núcleo dos criadores de cavalos crioulos dos vinhedos existem mais de 7 mil animais desta raça em Caxias do Sul o que também ajuda a movimentar a economia do município Tudo isso foi apresentado às crianças O cavalo é um dos símbolos que nós temos entre tantos outros Ele foi reconhecido por uma lei estadual no ano de 2002 junto com o quero-quero que também é outro animal de símbolo do Rio Grande do Sul O trabalho incentiva os pequenos a crescerem com o gosto pelas tradições gaúchas e com respeito aos animais Que muitas vezes as famílias talvez não tenham condições de estar apresentando isso para os alunos E a escola é um espaço educativo e tudo que a gente puder estar proporcionando para os nossos alunos diferenciado da cultura Porque isso é cultural Olha a vivência que eles tiveram hoje aqui E nesse Clima Farroupilha nós encerramos a segunda edição de hoje Voltamos na segunda-feira às sete e meia da noite com novas informações Boa noite e até lá Boa noite para você e um bom fim de semana e um bom fim de semana Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.